Eu já vou aproveitar que o Sérgio Carillo está aqui e vou perguntar pra ele que flor eu poderia te dar de todas essas que estão aqui. Seja bem-vindo, meu amor. Muito obrigada, Dora. Obrigada por você estar aqui com a gente, falando de flores, do significado. Eu queria muito te parabenizar pela primeira semana de estreia. Estamos na primeira semana, estamos ainda... Exatamente. Hoje alguém escreveu assim, ó, Gato, você tá insegura? Não sei se é insegurança, é uma coisa da gente ainda ir descobrindo tudo. Sem dúvida. A gente tá com o terceiro programa no ar. É o terceiro ou é o quarto, já? O terceiro, né? É o quarto programa. Viu como eu tô perdida? Então me dá um tempo, tá, gente? Me dá um tempo que eu chego lá, eu chego lá. Com certeza. E aí eu queria muito que você viesse justamente pra isso, pra colocar essa energia boa. A gente tá vivendo momentos tão difíceis, né, Sérgio? E aí as flores sempre são um encanto na vida da gente. As plantas falam, né, Olga? Eu sempre comento que a gente, quando coloca uma flor em casa, uma planta certa, a gente chega em casa e fala, tem festa, não é? Isso. A gente chega, a pessoa fala, hoje é aniversário, eu esqueci. Então, quer dizer, a gente vai aprender a partir de agora a simbologia dessas flores. Antes da gente falar das flores, o que você achou do cenário? Então, o seu cenário tá de parabéns, segundo o Feng Shui, porque segundo o Feng Shui, ali é a área do sucesso. O vermelho? O vermelho, tá super certo. É, eu gosto daquele vermelho, eu gosto. E um detalhe, olha só, já trouxe a planta da sorte pra você ter no teu cenário, a Zamiocuca. Ah, a Zamiocuca, deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui, a Zamiocuca, aliás, é maravilhosa pra quem mora em apartamento, pra quem viaja muito, ela não requer muita água. Um pouquinho de água, uma vez por semana, é o suficiente. Essa é a planta de sombra, a melhor planta que tem pra trazer bons fluidos e sorte. Ah, foi bom você ter falado nisso. E ela tá no lugar estrategicamente, quando você receber seus convidados, vai estar trazendo ótimos. Então, isso aqui atrai coisas boas. Sempre, ela atrai sorte e prosperidade. Tenha uma aí na sua casa. E lembrando, não pode ir pro sol. Não. Se você colocá-la no sol, ela morre. Exatamente. Ela é assim, é de ficar em ambiente fechado. Adorei o presente. E traga sempre ótimos fluidos na sua estreia. Sorte pra todos nós. Vamos lá. Vamos falar do quê? Vamos começar. Vamos começar. Aliás, cacto. Isso, perfeito. As pessoas dizem, não tenha cacto em casa, que é atraso de vida. Exatamente. É verdade? É verdade. Uma das dicas que eu sempre comento, duas plantas que a gente não deve ter dentro de casa. Cactos e a espada de São Jorge. A espada de São Jorge, Olga, os antigos já eram sábios. Você pode reparar, a casa de pessoas mais de idade, eles têm as plantas fora. Eu tenho na minha casa, no jardim. Certíssimo. Tá certo? Certíssimo. A espada de São Jorge, ela deve ser posicionada pelo lado de fora da casa. Por quê? Porque ela corta a energia negativa antes de ela entrar. Ela absorve pra ela e transmuta. Então bota lá na frente da casa, menino. Com certeza. Põe na frente da casa. Cactos também. E o cacto, o que acontece com ele? Ele é perfeito, Olga, pra se colocar em mesinha de varanda, numa varanda de apartamento. Porque ele capta a energia negativa pro cacto e transmuta essa energia pro universo. Pronto. Então, ótimo. Vamos colocar um cacto lá fora também pra proteger. E essa aqui. A ruda também é bom, né? É ótimo. E a pimenta? Então, Olga, essa eu trouxe estrategicamente porque, assim, a pimenteira o pessoal gosta muito de ter simbolicamente na cozinha. Verdade. Olga, é o erro mais grave que tem no Feng Shui. É a gente ter uma pimenteira perto do fogão. Isso é fato. Eu constatei com os meus clientes, quando eu faço consultorias, geralmente a gente usa e depois pega os relatos. E todos, assim, 100% que utilizaram a pimenteira na cozinha, me passaram que naquela semana que pôs a pimenteira, os negócios diminuíram, os contatos profissionais, ou seja, ela seca a sorte da casa. Então, não é indicado a pimenteira na cozinha próximo do fogão. Aonde a gente utiliza ela? Onde? Locais abertos. Uma varanda, uma entrada num aparador, pra ela pegar a energia, secar a energia negativa. Mas na cozinha é o local sagrado do Feng Shui. Ai, a cozinha é maravilhoso. Essa aqui, o que é isso aqui? Isso aqui eu não conhecia. Vamos falar de plantas de sorte. Falamos da de proteção. Essa daqui, essa linda planta lilás, ela chama-se ametista. Essa é ametista? É ametista. É do cristal, igual ao cristal ametista. Essa, Olga, é a planta da prosperidade infinita. Essa planta, Olga, ametista, ela deve ser posicionada em um local de sol. Então, num vaso, numa varanda, num quintal, numa sala próxima a uma janela. Ela gosta de sol. Sol. Ela transmuta constantemente a energia negativa e gera sorte. Quando o Sérgio fala de energia, ele fala muito disso, não podemos esquecer que nós somos pura energia. Sem dúvida. Nós somos pura energia. Olha que coisa mais linda, gente. Mas é bonita demais, né? Então, se a gente pode se valer das plantas maravilhosas que podem nos ajudar, por que não? Sem dúvida. Então, tenha uma ametista aí em casa. Exato. Essa aqui. Essa é a poderosa planta Jade. Eu verifiquei que você tem ela aí fora. Tenho, tenho. A Jade é a planta do sucesso. Essa é o sucesso. Porque assim, Olga, eu vejo os relatos das pessoas que são assim. Ai, Sérgio, eu trabalho, trabalho. Olha que linda que ela é. Trabalho, feito um todo. Trabalho e não tenho sucesso. Sucesso no sentido de realização, de conseguir guardar lucros. Essa é a planta do sucesso infinito. Ou seja, ela mantém na casa ou na empresa, eu uso muito. Quando eu faço consultas de Feng Shui em empresas, escritórios, eu já sugiro. Coloca a Jade no balcão ou numa mesinha, porque ela é pra sombra também, mas ela tem que ficar perto de janela, pra pegar a luz. E ela traz essa energia de manter o sucesso e a sorte pra se realizar. Então, é ótimo pra gente presentear também. O legal disso, que essa aula que ele tá dando pra gente, pra que a gente possa, sabe o amigo, a amiga que você quer presentear com a flor, com a planta. Olha quantas opções. Muitas. Eu tenho, às vezes eu recebo as flores e a pessoa diz o significado como aquela que tu me mandou no dia da estreia. Exatamente. Ai, o lírio da paz. Olga, esse, olha que lindinho a cor branca, né, a floração. O lírio da paz é a planta coringa, pra gente ter em qualquer ambiente, menos no quarto. Quarto, a gente não usa plantas. Nenhum tipo de planta? Flor. Talvez uma flor, uma orquídea, ok. Assim, uma orquídea por causa da fotossíntese, né, o quarto tem que circular a energia. Eu, como arquiteto, quando eu faço floreiras pra ambientes, assim, que quer trazer paz e proteção, lírio da paz. O lírio da paz, ele traz harmonia. Se tá na casa alguém que tá meio, tá em desarmonia, precisa melhorar? Dá um lírio da paz. Lírio da paz, proteção. É, ele pode, ele pode ficar na sombra, né? Esse, o lírio da paz é sombra total. Sombra total. Baixo de escada, eu uso muito como cura de ambiente. A gente não precisa de sol, viu, gente? Não precisa. Então, pra apartamento também é ótimo. Sem dúvida. Vamos chamar, vamos acionar a Fabi? Vamos lá. Alô, Fabi, diga lá, me mostre a maravilha que você tá. Olha. Olha, que lindo. Nossa, que lindo, né? Olha que paraíso que eu estou agora, Olga. Aqui, olha, tem flores, plantas de todos os tipos. Aí vocês estavam falando do significado, né? Já aproveitar para perguntar também. A gente tá aqui num mar de orquídeas. Orquídea é uma boa planta para presentear. Eu sempre presentei o corquídea e adoro receber orquídea. É uma boa planta? Sem dúvida que é. Ó, vou caminhando por aqui para mostrar para vocês. A orquídea tem várias cores, né, Olga? A cor, ela influencia diretamente no Feng Shui. Então, assim, orquídea amarela, eu tô vendo que ela está num local que tem amarelo, laranja. É saúde. Amarelo e laranja no Feng Shui é saúde. Já outros tons para rosa é amor. E vermelho, tem uns tons mais alaranjado, forte, aquelas orquídeas puxam para cor quente, já é mais sucesso. Mas essa que ela tá na mão, amarela, é saúde. Mostra para a gente aí, Fabi. Fecha mais na orquídea. Aliás, quanta. Que linda. Quanta, 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 meu Deus, que... Olha aqui, ó. Que paraíso, realmente. Olha aqui, mostra aqui, Ricardinho. Olha que beleza. Lindíssima. Isso é saúde. Saúde. Linda, né? Orquídea amarela. Agora, tem as suculentas aqui, né? Que vocês falaram. Essa? Mostra. Olha o girassol lá, ó. Suculentas são ótimas, né, Fabi? Olha o girassol. Suculentas são perfeitas. Aí tem também as suculentas aqui, ó. Tá. Que vocês falaram que é pra... Que é pra deixar... Aí a minha dúvida era justamente pra eu chegar aqui no girassol. Vou até levar o girassol ali perto do Ricardinho. Porque assim, eu ouvi uma história que quando a pessoa muda de casa, a gente tem que levar um girassol pra ela, que é boas-vindas, pra ter uma energia boa na casa. É verdade isso? É isso mesmo, Olga. Tá certíssima. O girassol, ele simboliza saúde e prosperidade. Só que tem um detalhe no Feng Shui. A gente deve ter o girassol na cozinha. É esse que a gente tem que fazer. Esse vai pra cozinha. O girassol, assim, relatos dos meus clientes percebem que o girassol abre oportunidades profissionais. De trabalho. Ela é a esperança. Porque o girassol não busca o sol. A plantação de girassol... Pira, o nome dele já diz, né? É a coisa mais linda. Ele busca pelo sol. Ele traz força pra aquela casa, pra renovar essa energia. Então ele, girassol, na cozinha, é a planta perfeita de prosperidade e saúde. Detalhe, Olga. O girassol tem uma durabilidade pouca, né? É. Umas duas semanas, uma semana e meia. Isso, bem rápido. Vai trocando. Compra um mini, como a gente trouxe aqui, e coloca na cozinha, em qualquer local da cozinha. Agora, uma outra coisa. Se você tiver um cantinho aí, uma floreira, um vaso grandinho, o girassol é uma das plantas que mais rápido germinam. Exato. Ela, ele vem muito rápido. E você sempre pode ter girassol bonito em casa. Com certeza. Uma, duas hastes, sempre você pode ter. Daqui a pouco eu volto com você, Fabi. Vamos lá. Agora, vamos lá. Isso aqui é uma begônia, da família da begônia. Gente, begônia, amor. Amor. Então, por exemplo, tá naquela fase que é agradar a namorada ou companhia. Quer fazer um agrado? Quer fazer um agrado? Oi, Gabi, o Bibi, quer fazer um agrado, bonita? Manda final de semana. Olha, é exatamente essa que eu vou te presentear. Antes, em off, eu falei, Bibi, essa aqui é sua. Você acerta. Ai, que bonito. Então, assim, a begônia, ela simboliza amor. Quer trazer harmonia. Tá naquele momento meio delicado, eu preciso resgatar essa harmonia. Presenteia com uma begônia. Local. Ela é boa porque ela é de sombra. Você pode pôr na sala, essa pode pôr no quarto, porque ela dura um certo tempo. Depois você retira. Mas a begônia também, a gente sugere uma diquinha aí. Qual? Colocar dois quartos rosa. Os cristais da sorte. Quartos rosa, ele é rosinha, né? Então, dá pra ver aqui na minha mão. Segura assim. Assim? Isso. Compra umas pedrinhas, duas. Você compra dois, tem que ser o par, o gato, pro amor. Você compra dois quartos rosa, mentaliza no terceiro olho, coisas boas. Pra mandar pra pessoa. Vamos mentalizar pro seu programa ter muito sucesso, relacionamentos ótimos. Amém. Mentalizamos. Logicamente com uma intenção mais profunda. E coloque aqui no cantinho. Na terra. Na terra. Tem que ter contato com a terra. Ó. Você vem aqui, coloca ele ali. Na terra. Põe a mãozinha na terra, que a terra tem uma força enorme. Mentaliza nesse momento de novo. Detalhe, H. Mentaliza só coisas boas. Não que você quer que resolva. Já mentaliza a coisa resolvida. Resolvida. Pronto. E coloca na terra. Aí, presenteia a pessoa. Ou você mesmo, compra pra você. Pra você, pra ter em casa. Sim, e coloca na sua sala, mentalizando um novo amor, um amor em harmonia. Muito bem. Aqui nós temos uma planta que é um pouco polêmica. Sim. O crisântimo, né? É incrível que a pessoa fala assim, crisântimo é flor pra gente levar pro cemitério. É, exato. É flor pra morto. Ai, é um horror isso. Eu gosto de crisântimo. Olga, o que eu utilizo de crisântimo pra saúde, dá super certo. Pra saúde. Crisântimo. Por quê, Olga? Olha, a gente que trabalha com feng shu, e eu como arquiteto indo fazer consultas diariamente, as pessoas estão no momento de prosperar. Elas não estão já com a prosperidade. Então, tem plantas que são mais caras. O crisântimo é extremamente acessível. É muito acessível o crisântimo. Então, eu como consultor, eu sugiro sempre plantas acessíveis e que tenham a sua função. E o crisântimo é perfeito. E temos de todas as cores. Todas. Porque o amarelo em questão é saúde. Saúde. Saúde e prosperidade, que ela tem a cor do ouro. Toda flor amarela é saúde? É saúde e prosperidade. O vermelho? Vermelho é sucesso. É branco? Branco é paz. Paz. Espiritualidade. Muito bem. E o rosa, a gente falou mais aí. Deixa eu ver os crisântimos de todas as cores que a Fabi tem pra gente. Mostra aí, Fabi. Vamos lá. Vamos lá. Caiu lá, não tem problema. A gente volta daqui a pouco. Essa aqui eu gosto muito também, calanchói ou calanchoê. As pessoas falam de duas formas. As duas estão corretas. É muito fácil de cultivar, viu gente? Muito. Extremamente acessível. A calanchói, essa eu já utilizo em empresas. Escritórios, recepção. A calanchói tem a cor vermelha. No caso, tem várias cores. Mas hoje eu trouxe a vermelha estrategicamente, orientando os empresários, locais comerciais, qualquer linha de trabalho, aonde a gente coloca. Na mesa de trabalho, porque ela é pequenininha. Bonitinha. Numa recepção. A calanchói vermelha, você vê que ela se abre e fica cheinha. Então, ela já tem uma simbologia de amplitude. De que os negócios, o sucesso vai acontecer. Sempre com a intenção. E aí tem uma dica. Colocar a pedra certa na calanchói. Que é a ametista lilás. Então, você vai presentear alguém, você quer colocá-la no seu escritório, você já compra a pedrinha ametista e coloca lá. Lembrando, traz até o terceiro olho, mentaliza o desejo, fecha os olhos, mentaliza coisas boas para o local e põe na terra, Olga. Sempre na terra. Sempre na terra. Abre um cantinho. Eu fiz uma floreira. Olha que linda. Adoro essa imagem. Olha que coisa mais linda. Eu fiz uma floreira lá em casa. Eu coloquei o calanchói branca, a vermelha e a rosa. Gente, ficou uma coisa mais linda quando floriu. Paramos aqui na calanchói. Agora vamos falar dessa danada aqui, que tem muita gente que diz assim, o que é que eu faço, meu Deus? Eu não consigo cultivar a bichinha. Então, vamos falar da violeta? Vamos. Violeta, outra planta extremamente acessível de a gente adquirir. E a violeta roxa, no caso, é perfeita para transmutar a energia negativa de um local. Sabe aquela casa, Olga, que a pessoa fala, eu estou numa fase que parece que tudo... Tudo é errado, nada dá certo, né? Coloca a violeta na entrada, numa mesinha próxima à porta da sala, num aparador. Pode ser num local comercial. Sabe que funciona muito a violeta? Para funcionários desanimados. Opa, aqui não tem problema, aqui não precisamos de violeta, porque está todo mundo muito animado. Exato, eu vi. Nossa, parabéns pela sua equipe. Maravilhosa. Desde a chegada, desde todo momento, parabéns. Muito animado, obrigada. Violeta roxa, estimula os ânimos, renova. Escritório, ai, estou com ansiedade, será que vai ter cliente, não vai? Violeta na mesinha ali, porque ela é de sombra. Acho que tem muita gente que já ouviu os seus conselhos, porque é bastante comum violetas em departamentos. Sim, eu percebo assim, graças a Deus, assim, eu recebo hoje em dia com a internet, é uma maravilha. Ah, sim. Eu recebo WhatsApp direto. Ai, Sérgio. Qual é a flor? Qual é a flor? Eu vi você num programa ou na mídia e você falou isso aqui, eu ainda não te chamei como consultor, mas já pus a planta, já deu certo. Viu? A intenção. Então, detalhe, Ogá, a intenção é o principal. Tudo isso é lindo, maravilhoso, a gente que trabalha com paisagismo sabe a força que tem as plantas. Sim. Mas não é só colocar, né, Ogá, a gente tem que pegar, sentir a energia. Você tem de plantar com uma intenção, você tem de dar a planta com uma intenção. Você já sentiu, Ogá, que a planta, às vezes você passa por uma planta, parece que ela te chama para regar ou para vir até ela? As plantas falam. É bom, eu falo com as minhas plantinhas sempre. Aqui você trouxe uma orquídea. Uma orquídea. Que linda, olha isso. Ogá, a orquídea tem toda uma simbologia muito linda. Ela representa a fertilidade. A própria forma com que a flor se molda já parece o útero nascimento, não é? A formação de uma criança. Então a orquídea, ela é extremamente benéfica para trazer essa energia do amor. O amor universal, o amor incondicional. Qualquer orquídea, é lógico que a gente pode casar a cor da orquídea para aquela determinada presente. Como eu mencionei, rosa amor, amarelo saúde. Mas o fato de presentear ou comprar para a nossa casa uma orquídea, ela representa a fertilidade, o amor incondicional. O amor em energia no ar. Isso traz uma vibração. Tanto que quando você presenteia alguém com uma orquídea, vem aquela vibração. E um detalhe, esse é um presente meu para você levar para a sua casa nova lá. Obrigada, meu amor. Para trazer muito amor. Obrigada, adorei. Agora vamos lá. O que a gente vai dar de presente para o Cacá? Cacá, aniversário dele hoje. Ah, opa, pera, deixa eu escolher uma bem legal aqui para ele. Cole um Cacá, daqui a pouco está aí na sua mesa. Acredito que o girassol. O girassol. Perfeito. Porque o girassol é uma planta que estimula a prosperidade e saúde. O que significa eu dar um girassol para alguém? Significa que você está ativando a área mais importante da vida. Saúde, em primeiro lugar. E automaticamente, por ter o amarelo e buscar o sol, você está dando energia física. E o que mais a gente precisa hoje em dia com essa correria foi o nosso dia. Nem fale, esse menino ele voa. O tempo inteiro ele está voando por esses corredores, resolvendo tudo. Então esse aqui, que traga muita sorte. Feliz aniversário para ele, que eu já parabenizei ele. Feliz aniversário, Cacá, com o nosso beijo carinhoso. Uma diquinha até para ele, para o telespectador. A crescente no girassol, a pedra da saúde, que é esse aqui, citrino amarelo. Citrino amarelo é perfeito para ativar a saúde. Muito bem, eu vou deixar aqui, então essa é dele. Já vou deixar com citrino para ele. E aí depois eu vou plantar, eu trouxe lá de casa. Isso aqui veio lá do Paraná, gente. Um amigo veio de lá e me trouxe, eu pedi para a minha querida Catita. Catita, vai lá no pé de Oropronobis, tira uns pedaços, uns galhos. É só isso aqui, isso é a muda do Oropronobis, que também nós vamos falar hoje, cheia de espinhos. Alguém viu e falou, isso parece uma roseira? Parece, no primeiro momento. Tem que ter cuidado, sim, com o espinho. Isso aqui vai brotar. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão acompanhar a brotação dele, com certeza. E um beijo para Minas, né? O pessoal é de Sabará, Mariana, Tiradentes. Aí a terra do Oropronobis, que é maravilhoso, né? Então, Alga, essa é uma das plantas mais polêmicas que tem sido atualmente. Espera aí que você já vai me falar do bichinho do Oropronobis.